Música Dados da Polícia Federal apontam que mais brasileiros tiveram acesso ao passaporte no país em 2015. Um levantamento mostra que até o dia 23 de dezembro deste ano já foram emitidos mais de 2 milhões 280 mil novos documentos. Um recorde que superou os números do ano passado. Por mês foram emitidos em média cerca de 190 mil novos documentos. Neste ano, o passaporte brasileiro passou a ter validade de 10 anos e a contar com novos itens de segurança. De Brasília, João Pedro Neto.